Bom dia Nico Lima, Olibionico Lidomar de Souza, Devaldo Macedo, Rafael Silva, Alan César e nas edições toda a galera do Timarço Show de Bola, a mídia número um do futebol tocantinense nesse momento pintando as informações do Camarão do Sul aqui no Show de Bola claro com exclusividade nessa terça-feira para toda a grande Araguaína e região e vamos começar falando das mudanças que vão ocorrer no grupi começando pela categoria de base, ontem em entrevista exclusiva ao Canal 19 o presidente Luiz Cartilho garantiu a contratação do técnico Roberto Oliveira para assumir o comando das categorias de base do clube com isso Roberto será o coordenador da base nas categorias sub-15, sub-13 também no futebol sub-18 do clube e o Roberto apresenta no dia 1º de agosto visando montar um grupi forte para a disputa do campeonato tocantinense sub-18 já que o grupi, no comando do presidente Luiz Cartilho participou em quatro ocasiões da Copa São Paulo de Juniores outra grande informação, Nico, é que com o Roberto em grupi o gerente de futebol Glauber, tudo indica que no final de novembro o grupi já vai montar o elenco para a Copa do Brasil já que o grupi no ano que vem é o representante do Tocantins nessa importante competição, já que a Copa do Brasil leva o campeão à taça Libertadores então, dia 1º de agosto o técnico Roberto Oliveira retorna à capital da amizade para comandar o grupi, dessa vez as categorias de base pensando já no investimento de longo prazo já que o grupi precisa muito um planejamento para começar tudo do zero para a equipe no ano que vem ter condições de disputar a Copa do Brasil o campeonato tocantinense e também o campeonato brasileiro Série D já que o grupi conseguiu esse direito dentro de campo e aproveito para mandar um abraço especial meu grande amigo Olibionico Lindo Amagomes meu grande parceiro Alan César você também, Nico Lima Adervaldo Macedo este maço da equipe Show de Bola e a gente vai estar acompanhando com fé em Deus o Tocantinópolis, acompanhando o Araguaína através da equipe Show de Bola e a qualquer momento a gente aciona aqui de grupi as informações aqui da CIL TV em HD trazendo tudo com exclusividade para o programa Show de Bola com imagens exclusivas de Regis Caios reportagem de Rogério Rodrigues para a mídia número 1 do Futebol Tocantinense é com você, Nico E aí